Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Mais uma semana aí, né? Que se inicia com a graça de Deus. E vamos lá começar a nossa semana aí com uma aula de ciências. Na nossa última aula de ciências aí, nós falamos um pouquinho sobre que a Terra, ela tem camadas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas camadas aí da Terra. Nós falamos lá que a Terra, né? Ela é composta pela atmosfera, hidrosfera, litosfera. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? Ela é a camada, né? De gases. Então, ela é a camada de gases aqui na Terra. E esses gases que são compostos aí na atmosfera, tem uma função importante. Que é ajudar aí a manter a temperatura da Terra, pra que a gente possa ter vida aqui, pra que eu e você possa viver aqui. E também proteger a Terra, pra que não caia aí, né? Os meteoritos. Então, os gases, eles têm funções. Eu vou falar aqui hoje sobre três gases principais aí que nós temos na nossa atmosfera. Mas nós temos mais, tá bom? Não é só esses três. Lá no sétimo ano, que é a matéria que eu tô ensinando pra galerinha lá da manhã, eles estão aprendendo sobre isso. E eles estão aprendendo que existe muito mais gás. Existem os gases nobres, né? Vapor de água e assim por diante. Mas isso vocês vão aprender mais pra frente. Então, vamos falar lá, começando a falar sobre o hidrogênio. Perdão, nitrogênio. O nitrogênio é o gás que tem maior quantidade aqui no ar. Então, ele é o que a gente encontra com maior quantidade no nosso ar. Essa substância, ela é importante, né? Pra vida na Terra, como todos os outros gases. Esse elemento, ele tá presente em diversas moléculas dos organismos vivos, ok? E ele também é muito utilizado em produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu peguei aqui um pacote de bolacha. Ai, gente, adoro praquilo, tá? Mas vamos lá pra aula. Esse pacote de bolacha aqui, se eu apertar, eu percebo que tem ar aqui nele, né? Eu queria pegar, na verdade, um pacote salgadinho. Fica muito mais fácil pra que vocês possam entender. Quando você pega um cebolito, ou um chips, mais ou menos, vou dar um exemplo. E você vai comprar, você aperta lá, o saquinho tá cheio de ar, né? E o saquinho tá cheio. Quando você abre, surpresa, só tem salgadinho na metade do saquinho, né? Isso é muito difícil. Mas, dentro daquele saquinho, foi utilizado nitrogênio, né? Numa quantidade correta aí, pra conservar esse alimento dentro do saquinho até que fosse consumido. Então, o nitrogênio é um gás aí que é utilizado em muitas funções do nosso cotidiano, ok? E não se esqueçam, ele é o gás que nós vamos encontrar em maior quantidade no ar. Depois vem um gás muito importante, principalmente pros seres vivos, né? Que é o oxigênio. Você precisa de oxigênio pra respirar. Na verdade, todos os seres vivos precisam de oxigênio pra respirar. Então, ó... Quando eu respiro aqui, ó... Eu estou puxando o oxigênio pra onde? Tá dentro dos meus pulmões. Tô falando bem oxigênio. E sem esse oxigênio, não tem como ter vida, tá bom? O ser humano aí morreria sem o oxigênio. Então, ele é um gás aí de importância fundamental dentro do nosso planeta, né? Pros seres vivos. E nós temos a ajuda das plantas também pra tá fazendo a manutenção desse gás. Que é através da fotossíntese. A planta, ela pega lá o gás carbônico, né? Pra fazer o seu processo de alimentação e solta o oxigênio. Então, o oxigênio, ele é feito e por isso que é tão importante a gente manter as árvores, as plantas, porque elas nos ajudam aí a fazer essa manutenção do gás oxigênio que eu e você precisa aí pra estar respirando. E quando eu falo sobre oxigênio, existe uma palavra chamada combustão. Você sabe o que é combustão? Ó, perdoa, tia Rafa, aqui que faltou um ponto de interrogação. Combustão é uma reação química entre um combustível e um comburente. Na verdade, combustão é o ato de queimar algo, tá? Quando eu falo combustível, é o material que vai ser queimado. E comburente é o oxigênio. Isso, o oxigênio, ele está presente aí na combustão. Pra que vocês possam entender, se a gente estivesse em sala de aula, eu iria fazer um experimento com vocês, que prova que o oxigênio, ele é importante também pra combustão. Que é o caso, se eu pegar uma vela, acender essa vela, ela é o meu combustível, ela é o material que vai ser queimado. E ela só vai, né, conseguir ter esse ato de fazer a queima aí do fogo, porque eu tenho oxigênio do ar. Só que se eu pegar um copo e colocar em cima dessa vela, por um tempo, essa vela continua acesa. Mas ela vai continuar acesa até que eu tenha oxigênio dentro do copo. Então, a minha chama vai consumir todo o oxigênio que está dentro desse copo. Ao ponto de acabar com esse oxigênio. E quando acabar esse oxigênio, quando, né, não tiver mais, a chama apaga. Por quê? Porque não tem como ter combustão apenas tendo combustível. Eu preciso de combustível e comburente. Eu preciso dos dois pra que aconteça aí a combustão. Então, a combustão, ela é o ato de queimar materiais. E é necessário, então, que haja o oxigênio, que é o nosso comburente, pra que aconteça essa queima. Senão, nada feito. Ok? Então, se eu perguntasse pra você aqui, qual desses processos aqui é o ato de combustão? Combustão está acontecendo aqui e está acontecendo aqui. No terceiro copo, está acontecendo combustão? Não. Por quê? Porque a vela deixou de queimar. Então, só acontece combustão, então, quando tem algo aí pegando fogo. Quando o oxigênio, né, dentro do copo foi todo consumido, ele apagou a vela aí, significa que acabou o oxigênio. Se acabou o oxigênio, acabou a combustão. Ok? O próximo gás que nós vamos falar sobre a atmosfera aí é o gás carbônico. Ele também é muito importante na nossa, né, nos seres vivos, né? Nós também precisamos dele e você aí, você expira aí, né, o carbônico. Isso mesmo, você inspira oxigênio pra dentro dos pulmões e quando você faz, ó, você faz o quê? Que o carbono saia, que o gás carbônico saia da sua boca aí, né, através da expiração. E nós fazemos o processo contrário aí, né, o processo contrário aí das plantas. As plantas precisam de gás, gás carbônico pra fazer oxigênio. E a gente precisa de oxigênio e libera carbônico. Então, é um processo contrário, percebeu? E o gás carbônico, ele é importante pelas plantas pra quê? Pra que elas consigam produzir o seu próprio alimento e assim façam fotossíntese, nos ajudando então na manutenção aí do gás, do oxigênio. Então, o carbônico, ele é importante pra que a planta consiga puxar o carbônico, o gás carbônico e libere o oxigênio. E a gente precisa do oxigênio e acaba liberando o carbônico, ok? E também é utilizado aí pelo processo de combustão, assim como o oxigênio, ok? E quando a gente fala aí sobre a atmosfera, existe algo muito importante que a gente precisa saber, que esses gases, eles estão presentes aí no ar, é isso mesmo, no ar. E quando eu falo ar e falo vento, as pessoas falam assim, ah, ar e vento é a mesma coisa, né? Quando eu falo aí sobre vento, o vento, ele pode ser caracterizado por alguns tipos, ventos, como brisa, aquele ventinho suave, furacão, né? Quando o vento é muito forte, capaz de destruir cidades e tudo mais, ou uma ventania, aquele vento que passa rápido e logo passa. Então, ele é caracterizado por esses três ventos aí, né? Esses três tipos, brisa, furacão e ventania. E quando eu falo para você, né, sobre vento, você precisa saber que vento é o fluxo de gases aí, né, em grande escala na superfície da Terra. O vento, na verdade, ele consiste no movimento de ar. Então, o vento aí acontece porque eu tenho ar, é o ar que está em movimento. Então, eu não vejo o ar, né, porque ele é o quê? Incolor, ele não tem cor, ele não tem cheiro, né, e também não tem sabor. Nós não conseguimos pegá-los aí, mas nós sabemos que ele existe. Por que nós sabemos que ele existe? Porque ele está presente na natureza. Ele pode apresentar, né, se apresentar em estado sólido, líquidos, gasosos, e na maioria das vezes sempre vai ser o gasoso, tá, gente? Então, na verdade, o vento é o ar que está em movimento, podendo estar aí em três tipos. Os tipos são esses, brisa, furacão e ventania. E existe alguns, e existem aí alguns aparelhos, né, relacionados ao vento, que nos ajudam a saber que realmente o vento existe, que ele está ali presente. E que aparelhos são esses? Esses aparelhos, perdão, gente, são esses dois aparelhos que eu coloquei aí na foto. nós temos primeiro aí a biruta, ok, esse bonitinho aqui que parece uma bandeirinha, mas não é uma bandeirinha, e o anemômetro, tá? O anemômetro é esse daqui. A biruta, ela serve pra quê? Pra que a gente possa saber pra que lado o vento vai. Se ele vai pra cá, se ele vai pra lá. Então, ele nos ajuda a verificar aí a direção desse vento. E o anemômetro, ele nos ajuda aí a verificar a velocidade que esse vento está. Está rápido, está fraco, está lento. Então, são dois aparelhos relacionados ao vento. Biruta e anemômetro, ok? E o vento, né, o ar, ele é tão importante que ele também, assim como a água que nos possibilita ter energia, o vento também nos possibilita ter energia. E essa energia, nós chamamos de energia eólica, é a energia que os ventos produzem, é a energia que os ventos podem produzir, a energia eólica. E o vento, não só como energia, né, não só como esses equipamentos, como a biruta, o anemômetro, nós também sabemos que o vento existe através de uma seringa de remédio, quando a gente pega a seringa e faz a força ali pra puxar, né, o remédio, pra fazer o remédio sair, e aí a gente percebe então que o ar, né, ele ocupa um espaço, que ele tem massa e que é mais, que ele pode ser comprimido, apertado. Quando eu encho uma bexiga, eu estou fazendo o quê? Fazendo que o ar ocupa todo, ocupe ali todo o espaço dela, pra ela ficar cheia. então a gente percebe aí que o ar, ele ocupa um espaço através de encher uma bexiga. Se eu pegar uma bexiga vazia e uma bexiga cheia e colocar eles aí em um padacinho de pau e segurar, eu vou perceber que a bexiga cheia vai fazer com que esse pauzinho caia pro lado dela. Por quê? Porque ela vai estar mais pesada. Então também conseguimos perceber que o ar, ele também possui massa, ele pode ter um peso aí, ele tem massa. E através de uma seringa, quando eu pego a seringa aí, coloco no dedo e puxo assim, com essa força, eu também consigo perceber que eu consigo comprimir o ar, apertar ele, deixar ele apertadinho. Então através desses instrumentos, bexiga, a seringa e outras coisas, como segurar a ponta do nariz, eu percebo que o ar existe, não preciso ter o equipamento como a biruta ou o anemômetro pra saber que o ar está presente, né? E lembrar que o vento é que significa que o ar está em movimento. Galera, então terminamos aí a nossa aula sobre a atmosfera, falamos sobre esses gases, né? Três gases importantes que o ar e o vento, né? Eles estão juntos porque o vento nada mais é que o ar que está se movimentando aí e bora fazer as atividades. na página 279, 280, nós vamos falar um pouquinho sobre os três gases, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência que eu expliquei lá sobre a combustão e tem aí um caça-palavra que você vai ter que formar aí pela ordem numérica pra formar uma frase, tá? Então você vai ter que pegar um número e colocando na ordem vai formar uma frase. Na 281 e 282 nós vamos falar um pouquinho sobre o vento e o ar. Então, vento, né? E propriedades do ar. Nós vamos falar aí que o ar, ele pode, né? Como eu acabei de falar, ele ocupa um espaço, né? Através de encher uma bexiga, eu percebo isso, que ele pode ter massa, peso, porque se eu pegar uma bexiga vazia, uma bexiga cheia, colocar aí como se fosse uma balança, né? Eu percebo que a bexiga cheia ela vai pesar mais e que ele também pode ser comprimido, né? Através de uma seríngua mesmo, quando eu estou apertando ali, segurando com o dedo. E que a energia, perdão, que o vento com o ar, eles são importantes pra várias funções aí, né? Que funções? Ajudam a manter o clima da terra, ajudam aí movimentar os moinhos, né? Como a gente acabou de falar aí, ó, a energia, né? Do vento, faz o quê? O vento rápido faz energia aí, a eólica. Que ele espalha as sementes, né? Fazendo a polinização. Que ele carrega as nuvens da chuva. Que ele move também, tem a gente preparar pra pensar as velas do barco. Como é que os navegadores conseguiam, né? Sair de um lugar pro outro? Através do vento, né? Que vai ajudando aí o barquinho a sair do lugar. Então, na página 281 e 282, vai falar um pouquinho aí sobre o vento e sobre o ar. Galerinha, lembrando vocês que é muito importante fazer atividade porque ela tem uma nota que é a avaliação mensal. Significa que durante o PIMES vocês estão fazendo atividade, né? Estão participando da aula, estão fazendo o que a tia pede e lembrar que precisa tirar foto. Não é tanto para você ah, eu tô fazendo, tá? Se você está fazendo, precisa mandar foto pra que realmente eu possa notar aqui no meu relatório que você fez a atividade do dia, corrigir se tiver um erro, tá? E lembrar que a foto, gente, precisa ser de uma forma legível que eu consiga ler porque às vezes vocês mandam foto embaçada ou foto longe. Então, tem que ser uma foto pertinho, né? Sem tremer pra que eu possa ler a resposta de vocês e corrigir com vocês. E não esqueçam, precisa enviar a foto, ok? Combinado? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só vocês me chamarem. Tia Rafa, não estou entendendo. Tia Rafa, me ajuda? Com certeza, eu vou te ajudar e vai ser um prazer. E daqui a pouco a gente se vê, então, na nossa aula de matemática. Bora fazer a atividade de ciências aí. Beijo pra vocês. Até daqui a pouco.